Fala pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falar do sistema circulatório, da saúde cardíaca e o pilates. Então, senta aí que a gente vai falar um pouquinho dessa relação de pilates e o coração. Vamos lá? Passo 1. Praticar atividades físicas regularmente. O exercício é fundamental para melhorar a circulação. O pilates é uma ótima opção, pois combina movimentos suaves com foco na respiração profunda, o que estimula o fluxo sanguíneo. Passo 2. Manter-se hidratado. Beber água suficiente ajuda a diluir o sangue e facilita o seu fluxo, melhorando a circulação. Portanto, lembre-se de manter-se sempre hidratado, especialmente antes e depois das sessões de pilates. Passo 3. Adotar uma alimentação saudável. Consumir uma dieta equilibrada é essencial. Alimentos nutritivos combinados com as práticas do pilates podem otimizar a circulação e a saúde cardiovascular. Passo 4. Controlar o estresse. O estresse crônico pode prejudicar a circulação, mas técnicas de relaxamento, como a meditação e a prática de pilates, podem ser aliados poderosos para promover o equilíbrio emocional e melhora da sua circulação. Passo 5. Evitar o tabagismo. Parar de fumar é crucial para a saúde cardiovascular. O pilates pode ajudar, pois sua prática focada na respiração e na consciência corporal pode ser um suporte na jornada para deixar o cigarro. Passo 6. Manter um peso saudável. O pilates, ao fortalecer os músculos e melhorar a postura, pode contribuir para manter o peso adequado e aliviar o peso sobre o coração, promovendo uma circulação saudável. Então é isso pessoal, incorporar o pilates a todas essas recomendações feitas é essencial para a saúde circulatória. Lembre-se que cada um passo desse é super valioso e ele dá apenas uma situação holística, uma generalização de como você pode interferir na sua saúde, principalmente a saúde circulatória, através do pilates. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e fica ligado nos próximos vídeos sobre saúde, sobre bem-estar, sobre pilates e tudo mais. Nos vemos até lá e até mais!